Acorda Batman Neto Acorda, 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 acorda Tá na hora rapaz É, eu assisti muito YouTube e acabei acabando dormindo É, você dormiu depois do YouTube foi? É, fiquei assistindo YouTube até essa hora Eu não fiz dever de casa nem nada Isso é mentira Não é não, isso é verdade Aí eu acordei aqui no meio de um vídeo, por quê? E é certo fazer dever de casa ou é certo ficar assistindo YouTube? É certo eu não faço dever de casa Isso é verdade Ele tá mentindo, viu gente? Ele fez dever de casa e agora é que vai jogar Minecraft É, isso é mentira, tá? Mas só que, é gente, eu pedi uma coisa Ok Ó, eu vou, eu vou dizer que vocês Eu acho que vocês estão dizendo que tá ficando Que vocês, pra, vocês querem que comece o vídeo logo Mas só que a gente tem que falar que é... que a gente... que a gente tem que dizer pra vocês que a gente tem que dizer pra vocês se inscreverem no nosso canal É, é muito importante vocês escreverem É, mas só que eu acho que vocês... eu acho que vocês não... é... eu acho que vocês gostam mais do vídeo, tá bom? É, tem que dar o like também É, agora vamos começar o vídeo Vamos lá Vamos lá Vou colocar aqui no Minecraft Bem... aqui, ó Bem aqui Aí depois eu vou começar aqui E gente Ah, não, não Não, fechou, fechou isso Você fez um buraco pra fora Foi Sem querer eu fiz Tá bom Tá bom Olha lá Vai cavar mais, né? Gente Ah да Tá bom Tchau Tchau Itchau Tchau 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 Deixa eu ver Aranha É uma aranha? Eu ouvia o barulho delas Ah, você consegue ouvir o barulho das aranhas lá fora? É E como é o barulho das aranhas? Tch, tch É Eu jogando só ouvi o barulho dos bezerros É Isso é verdade E o que você está fazendo? Estou fazendo uma escada aqui Para minha passagem secreta Ah, tá Você está no seu esconderijo Você vai fazer uma passagem secreta do esconderijo Depar de fora É, eu tenho que descer muito Muito Para você não ficar preso lá embaixo Eu estou fazendo uma escada Gente, não esqueça de se inscrever no canal Dar o like no vídeo Comprar nossos livros Seguir a gente em redes sociais Toda hora aparece um lembrete aí Para vocês se inscreverem e dar o like Nós precisamos de inscritos Se você tem uma conta Google Você começa a seguir a gente Começou a chover Está ouvindo chuva? A gente lá de fora não vai conseguir ouvir nada Só você que está aí jogando Está ficando cada vez mais escuro, Batman Eu sei Você tem visão noturna Mas a gente não Eu não estou enxergando mais nada Você consegue enxergar? Ah, tá Agora eu consigo ver Ih, você ficou preso Você está indo cada vez mais para o fundo Fiquei preso Ficou preso Mas só que tem um jeito Faço uma escada E minha casa aqui Nem tem cama Aqui na minha casa nem tem cama Cuidado Preste atenção para você não Quebrar nada Não destruir o degrau Agora esse aí você consegue subir, né? É Ah E mostra aí sua casa Ah, você tem um baú, é? É, tem aqui um baú, ó Tem o que nesse baú? Viu? Olha o que eu tenho aqui no baú Ah, você tem uma maçã, uma picareta, um pedaço de pão e um achado É Eu tenho pão e maçã também aqui E minha casa tem uma parte de baixo E E E E uma parte de baixo e uma parte de cima Aqui, ó Eu vou mostrar primeiro a minha casa Aqui, ó Isso é uma escada que eu fiz aqui, ó Aí a parte de baixo, então É, ali onde que eu tava, minha A parte de baixo E a parte de cima, como é E como é que sai da casa? Aqui, ó Ali foi onde você desceu e ficou preso Foi Hein, como é que você sai da casa? Eu saio da casa? Eu posso sair da casa? Por aqui, ó Pelo buraco que você ficou preso? Foi E você consegue sair pra ir lá pra fora? Pra ver o que é que tá acontecendo lá fora? Pra você não cair de novo nesse buraco fundo aí E ficar preso novamente, viu? Tô fazendo aqui uma passagem secreta Se tiver algum invasor aqui na minha casa Eu fujo por aqui, entendeu? Sou inteligente E um buraco que dê pra mim Pra eu passar Quem são os possíveis invasores da sua casa, desse lugar aí? Pode ser aranha, pode ser zumbi Tem zumbi, é? É, tem zumbi Pode ser esqueleto Pode ser enderman Pode ser qualquer coisa que tem aqui, entendeu? Aí eu vou ter que fazer uma passagem secreta pra ninguém me ver Entendeu? É pra você fugir caso alguém invada a casa É E gente, meu Deus Ontem Eu fiz a minha casa, deu muito trabalho Eu nem sei fazer tocha Eu peguei tocha lá em cima As tochas prontas, né? É, já prontas Porque Eu não sei fazer nada Não sei Eu não sei fazer nada aqui no Minecraft Nada Não sabe fazer nem? Mas você fez a casa Fazer a casa Eu sei, mas só que Na minha casa aqui Nem tem cama Ah, tá Entendeu? Se alguém souber fazer cama Tocha Mesa Coisas No Minecraft Coloca aí nos comentários Pra ensinar pra Batman Neto a fazer Por quê? Eu sou noob ainda aqui Entendeu? Você sabe o que é ser noob? Novato É Ó, você tá indo pra parte escura de novo Não Olha aqui meu personagem como é Hum Personagem assim Todo do quadrado Meu personagem é o Steve Ah É o Steve Steve aonde? Eu estive aonde? Eu estive no buraco Que é a casa Debaixo da terra Você tá colocando mais coisas no baú, é? É assim que funciona? Não Eu tô colocando coisas no meu bolso Bolso? É Ah, tá Isso daqui é meu bolso Que jogo interessante esse Pelo menos ensina vocês As crianças a Construir coisas E eu só tenho Uma pedra Que minha pedra Só tenho Uma pedra Meu Não Sim Você não tem como ir lá pra fora, não? Mas eu não quero ir pra fora Porque lá tá chovendo E pode ter alguma coisa Pra me matar Entendeu? Mas aí é legal As pessoas verem Pelo menos assim Como é lá fora Tô com uma picareta Agora é mais fácil quebrar Ah, tá Picareta de madeira Mas a picareta de madeira Você bateu na... Ah, tô pegando mais pedra É, mas... Tudo bem É que eu aprendi Jogando também esse negócio Que a picareta de madeira Você vai usando ela Furando pedra Você desgasta ela E agora você tá aí preso No escuro de novo Eu não tô enxergando nada Vocês tão enxergando alguma coisa? Ah, tá Ali a saída Olha aqui a minha saída Mas essa saída É de volta pra casa, né? É Não é para fora Do lado de fora É, ó Saída é pra casa Viu? Aqui minha casa Você lembra de a saída Pra lá de fora? É por aqui Ah, é ali Naquele pedaço de madeira Ali, né? É Mas tá tampado Aqui em cima Um zumbi Aranha Passa por aqui E não me vê Bom, né? Mas aí você vai ficar preso Aí também Eu sei, mas só que Eu fiz minha casa Debaixo da terra Porque é seguro Porque Em cima Lá em cima É meio Não seguro Entendeu? É perigoso É, mas é lá em cima Que você pega recursos, né? É Mas só que Eu já fiz uma armadilha Lá em cima Isso aí E você não tem que ver a armadilha Pra ver se pegou alguma coisa? Hein? Quem? Você não tem que olhar a armadilha Pra ver se alguma coisa Fica capturada? Não? Não preciso, não Bom, tá muito escuro Escuro agora Não dá pra ver nada de novo Você tá enxergando aí Que tá logo na sua frente Mas eu acho que nem Nem eu Nem o pessoal Tá enxergando O que tá acontecendo na tela Bom Essa sua casa É muito legal Mas a gente vai ficando por aqui É melhor, né? É, mas só que Minha casa aqui Meu Deus Tô fazendo Essa passagem secreta Porque se algum invasor Eu invadi aqui Meu Deus Eu posso fugir por ali Porque a minha saída Tá trancada Entendeu? Entendeu? Mas só que Se alguém tiver nesse jogo E conseguir quebrar ali Tô ferrado Aí depois Aí depois eu corro Pra aquela saída Lá embaixo Entendeu? Por isso que eu tô fazendo isso Entendi Tá, bom gente Mensagens finais Não esqueçam de se inscrever Novamente no canal Recomende que outras pessoas Se inscrevam Certo? Comprem nossos livros Colaborem com a gente Nossos livros São nossa fonte De arrecadação Pra manter o canal bom E dê o like no vídeo Em todos os vídeos Assista os outros vídeos também Recomende pros amigos E siga a gente Em redes sociais Não é isso, Batman? Tô pegando cada vez mais pedra Hum, nesse escuridão aí Isso vai ficar cego Olha lá Dá tchau pro pessoal ali Ó Batman Tchau, gente Até o próximo vídeo Eu tô pegando cada vez mais pedra Eu tô com 16 pedras Hum Eu sou o Numbi E agora eu tô virando pró É mesmo Tá bom Tchau, gente Dá tchau, Batman E agora eu tô pegando cada vez mais pedra